Fala galera, nós mais a gente de novo no DCS hoje, fazendo mais um vídeo do F4E Fanto, F4E Fanto, eu passei a missão aqui pro mapa de nevada, mapa de nevada, para fazermos um teste aqui de decolagem e pouso, teste de decolagem e pouso, isso aqui é tutorial ainda não pessoal, ainda estou vendo o manual, a coisa aqui está feia, por isso que eu vim fazer o teste aqui no mapa de nevada, porque o terreno aqui é mais elevado, então para aqueles que tem dúvida, dá uma olhada nesse endereço aqui, que está aqui na tela do lado esquerdo, na barra de busca, na internet, vocês vão achar o manual do fabricante desse simulador, e eu achei essa página aqui, na verdade isso aqui é o manual do F4, só que aqui é o manual real, então vamos decolar com 46 mil libras de peso, e vamos tentar nos aproximar da pista a 180 de velocidade no ângulo 19.2, 19.2, então temos peso máximo de 46 mil libras, vamos nos aproximando da cabeceira da pista numa velocidade de mais ou menos 180 e o ângulo de aproximação 19.2. como essa aeronave que é um touro indomável, está difícil de eu aprender aqui, mas se vocês quiserem ver os procedimentos de pouso que o manual desse simulador tem, aqui tem ele, no Google é só mandar traduzir ele e ajuda vocês aí, tem muitos termos de tradução de manual que você não pode levar ao pé da letra não, então toma cuidado, viu, esse é um dos maiores problemas de tradução, termos técnicos de manual é esquisito, algumas coisas aqui ficam esquisitas, você pode dar uma olhada nos procedimentos aqui, deixa eu dar uma passadinha rápida aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui para vocês verem, procedimentos normais, abordagem, ou seja, abordagem, take off, desembarque e pousa, aqui, eu mostrei no vídeo anterior como é que você libera o paraquedas da aeronave, esse aqui é o Zequinha que eu falei, já que lá no simulador a gente não tem, é esse aqui que você tem que fazer, você encosta a traseira da aeronave em uma área de serviço e libera ele, é lógico, e se você estiver voando em esquadrão, vai que você está voando, tem de pousar, e tem alguém que vai pousar atrás de você, se você soltar na pista vai ser complicado, se vocês dêem uma olhada no manual aqui, eles dão algumas opções de procedimento, como o meu vídeo aqui é só uma apresentação, porque eu ainda estou aprendendo e configurando os controles, é só para vocês terem uma ideia de como é que vai ser de fácil, de preferência faça isso com a aeronave carregada, viu, aeronave vazia, qualquer um pilota, é a mesma coisa de pilotar para nadar, qualquer um faz isso, o certo é que você toca combustível na aeronave, coloca armamento, e tenta, e tenta pausar dentro dos procedimentos, para lá aqui, senão o vídeo fica longo, deixa eu só desligar algumas coisas que não vai precisar, aqui não vou precisar, o radar se desliga aqui, Runway, está sentado, sentado, Rodó, isso aqui é normal, isso aqui é o piloto automático, sentado, sentado, só pegar um preset, olha o tanto que esse trem é antigo, está vendo essa chave aqui, isso aqui eu estou clicando com o direito, só que ele só vai para frente e para trás, imagina o desespero do piloto tentando achar a frequência, aí com a esquerda você volta, no meu caso aqui é o preset do rádio, só pedir autorização aqui para decolar, QFE, esse QFE aqui é uma medida russa, quer ver? é uma medida russa, pera aí, não sei não, é uma medida russa, você quer ver? é uma medida russa, tanto é que ela está aqui, QFE, só que o QFE que ele deu é 26, 26,75, lá está 74, mas a mesma coisa, o QFE, só que se você colocar a medida, ela não bate, eu acho que isso aqui ainda faz parte daquelas mudanças, que eles têm de fazer na área de comunicação, tanto é que, o QNH é a medida americana, e era para ser 29, 29,92, só que ela não encaixa ali, se você colocar ela aqui, ela não bate, eu prefiro, eu prefiro não mexer, olha lá, está aqui, só que aqui, na verdade ela já está, 29,92, só que ela está com 31, era para estar, eu acredito que era para estar zero aqui, então eu não vou nem mexer nesse aqui, a única coisa que eu vou mexer é no altímetro, o mapa de nevada, o terreno aqui é elevado demais, viu, é uma média de 5 mil pés, vamos decolar ali, aí, desligar, desliguei o radar não, ué, peraí, só veio um negócio, ó, deixa para lá, deixa eu decolar aqui rapidinho, olha o tanto que o bicho é duro, para sair do chão, mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS, vamos nos aprumar ali, para decolar, a direita, olha o sal da manhã, se não me engano são 4 horas, é isso aí, vamos decolar, continua, olha lá, QFE 2675, então 5 horas da madruga, eu fazendo o vídeo aqui para vocês, ah, pode nevada, o mapa mais lindo do DCS, naquela esquema, pessoal, vamos fazer esse aqui, é, vamos lá, o E-Ponte 1, o E-Ponte 2, o E-Ponte 3, o E-Ponte 4, a partir do E-Ponte 5, eu já vou começar a descer, na verdade, eu já vou começar a descer do 4, né, para lá, tudo ok, tudo ok, deixa eu ver se eu não esqueci, né, é, deixa eu decolar, para lá, let's fly, vamos voar, vem na lata aí, é isso aí parceiro, vamos subir, vamos subir, sobe barata, trem de pouso, o flap, continua acelerando, ele é pesado, você sente aqui no marcho, tem que estar, tem que estar, tremando todo instante, vamos tirar a ponte, como se disse tudo, deixa ele subir um pouquinho, o navegador vai trocando os E-Ponte, para nós, vou virar para a esquerda, a primeira virada, beleza, aqui está bom, está bom, vamos reduzir isso aqui, estou trimando aqui, beleza, soltei o marcho, vou deixar aqui, até na próxima vez, agora, vou tentar segurar na mão, ok, virando para a esquerda, só consertar o negócio, deixa ele rolar, é quase impossível, você rolar, e não ganhar altitude aqui, ou perder, no caso aqui, DCS World, F4 E-Fanto, fazendo o vídeo, de decolagem e pouso, estamos no mapa de nevada, o mapa mais lindo do DCS, vamos fazer um circuito ali, pausar, estamos com 46 mil libras de peso, no começo do vídeo, eu mostrei o gráfico, lá para vocês verem, quando eu terminar, eu mostro de novo, e o manual, para quem quiser praticar todos os procedimentos, eu ainda estou configurando os controles, beleza, vira para a esquerda, o bichinho começa a tremer, que nem vara verde, é, aqui sem trabalho, viu, que nem F18, não, viu, que é cheio de painel digital, informação digital, para tudo que é lá, aqui é tudo na unha, você tem que ficar de olho, nos instrumentos, 24 horas, é por isso, que essa aeronave, que tem dois pilotos, ou dois oficiais, tem o WSO lá atrás, e você aqui na frente, a trimagem aqui está boa, vou deixá-la assim, até o próximo passado, aqui a nossa velocidade, aqui, e aqui, altímetro, a base está logo aqui, a nossa esquerda, ela aqui, vamos até ali na frente, vira para a esquerda de novo, depois para a esquerda de novo, e vamos direto para a barca, e vamos pausar, olha o bicho, essa, acho que é pouca coisa, enquanto o pessoal, não atualiza o F15, nós vamos tentando fazer uns vídeos dele aqui, e você tem que estar corrigindo ele todo instante, se você quiser voar na linha reta, desligando o piloto automático, aqui o piloto automático, esses dois aqui, o piloto é assim, só nivela, ou inclina, nada de cigarro e ponte, nem pode, isso aqui é para aliviar a carga de trabalho, liga o piloto automático, e solta o mancho, pelo menos esse conforto aqui, a gente tem, desligando o piloto automático, estão perdendo a velocidade, deixa eu acelerar aqui, acabou que impede velocidade fácil, por certo, ele está voando no mínimo 400, deixa eu subir aqui mesmo, vou passar pela montanha ali, beleza, virando para a esquerda, mapa de nevada, o terreno aqui, a elevação é alta demais, olha lá, beleza, a próxima virada, já estamos direto, indo para a pista, a base está atrás desse morro aqui, vem aqui no mouse, não alivia não, viu filho, mantém essa marcha, só afrocha quando estiver lá perto, tem uma luz amarela aqui, não sei porquê, até para fazer corpo, pode deixar a potência que está, porque ele perde, ele perde potência fácil, a pista aqui, ali na nossa frente, deixa eu ir reduzindo aqui, 300, estou descendo o barco, ou subindo, depende, 280, 270, Beleza Vou descer o flap E o trem de pouso E já estou dando potência Aumentando a potência Estou dando uma trimada Olha o bicho que começa a tremer Só falta desmontar Beleza Já já nós chegamos na distância de pedir autorização Beleza Pode se preocupar mais com o rádio Agora esquece ele Vamos nos concentrar ali Estou dando uma puxadinha Estou dando uma ajeitada no banco 70 e 80 Estou dando uma potência No alto Estou alto Estou alto Estou alto Exê Deu a impressão que pegou antes Eu tenho a impressão que pegou antes Tem a impressão não Pegou antes É É filho Tem que praticar Tem jeito não Vamos virar a nossa esquerda A direita Deixa eu tentar uns negócios Que eu vi na internet Vamos tentar desligar o aeronave A paraquedas Pode saltar aqui na pista não Nossa A saída é a próxima direita E aí E aí E aí E aí Ok Próxima direita Esse é a Sword F4F Estou fazendo mais um pouso aqui Na área de um mapa de nevada Como o terreno aqui é elevado A coisa aqui é outro sistema Acho que é aqui Não, é aqui Fazer um gato ali Para soltar o paraquedas Já que não tem o Zequinha Ops, olha o gato Quer ver? Ops Para aí, parceiro Aqui não dá para ver Olha o paraquedas lá Deixa eu ver se dá para fazer os dois A minha interna Viu? É, vivendo, aprendendo Deixa eu tomar um ar aqui Vamos tentar estacionar ele ali Olha o som do bicho Acho que era para ter saído aqui Olha o bicho Pousei antes mesmo Eu vou tentar fazer um desligamento aqui Fora do checklist Deixa eu ver Beleza Vou mostrar um negócio para vocês Aqui, ó Se você quiser escrever aqui no dorso Deixa eu ver aqui Opa Não conseguia não Deixa eu ver a cor Deixa eu ver É para ter saído aqui Depois eu mostro isso, pessoal Eu queria mostrar Mas estou perdendo o tempo Com vocês aqui Espera aí Só ver o negócio aqui É, chefe Não Não Também não Esse pneu é meio intuitivo Mas sabe como é que é Ela já está aprendendo Certinho Obrigado Desculpa Entendi, pai Desculpa 3 Eu acho que esse aqui é o caos Não é não Ah, essa é a estrada Retragem Retragem Capacete que você tira clicando aqui Quer ver? Sai 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 Motor Motor Puxa, mãe Os checklists não é esse não É só para ganhar tempo aqui Então, estendemos a escada É só não colocou calça Espera aí Deixa eu ver Se eu acho esse calça aqui Check Ah, tampou Beleza Para passar esse aqui Please Check Ah Não Não Isso aqui remove Não Bom, ele tirou o capacete Então, tecnicamente Ele não está falando mais com o pessoal Mas vamos deixar isso para lá Sai 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 É isso aí, pessoal Descensor F4E Fanto Fazendo um pouso E E algumas coisinhas mais Aqui no mapa de nevada Que horas são São 5 e 20 É 5 e 20 Eu fazendo um vídeo para vocês Como eu falei Isso aqui não é tutorial não, pessoal Ah, eu ia mostrar o seguinte Esse aqui é o manual dele Onde você encontra lá no site do fabricante Esse aqui é o mapa É É uma tabela de aproximação De velocidade Peso Aproximação do Do manual original Você acha facinha Esse aí na internet Se não tiver Eu mando para vocês aí Falou, pessoal Quando eu tiver em condições De fazer um tutorial Eu vou fazer um tutorial Enquanto isso Eu vou soltando Esses vidinhos Aleatórios Naquela escala, pessoal Gostou do vídeo? Pode dar um joinha Se não gostou Pode dar um dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Se você não compartilhar o vídeo Aqui O YouTube não distribui Valeu Foi É isso aí Obrigado.